O Senado aprovou a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. A repórter Carolina Aguiar está no Congresso Nacional e tem as informações. Boa noite, Carol. A gente já pode dizer, ou a gente pode dizer, que não foi surpresa nenhuma essa escolha? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Totalmente sem surpresa. A aprovação do nome de Aras já era esperada aqui no Congresso, tanto que ele foi aprovado por um placar folgado de 68 votos favoráveis a 10 contrários. Então, foi esperado pelo Senado. Foi, inclusive, uma votação bastante rápida, bastante tranquila. Só para a gente relembrar, a indicação de Augusto Aras foi uma exceção, porque desde 2013 havia uma tradição dos presidentes indicarem nomes que estavam sugeridos por uma lista tríplice feita pela Associação Nacional de Procuradores. E o presidente Jair Bolsonaro quebrou essa tradição e indicou Aras que não estava nessa lista. Isso, inicialmente, criou alguma resistência, mas logo isso foi ultrapassado. Tanto é que a gente viu a facilidade da aprovação do nome de Aras. Inclusive, a nomeação de Aras assinada pelo presidente Jair Bolsonaro já saiu num diário, numa edição extra do Diário Oficial. Ele, Aras, esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro agora há pouco e ele já está pronto para tomar posse. Só que antes dessa aprovação tão simples, ele passou por uma sabatina de mais de cinco horas na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver os principais temas tratados nessa sabatina na reportagem. Autonomia. Não há alinhamento no sentido de submissão a nenhum dos poderes, mas há, evidentemente, o respeito que deve reger as relações entre os poderes e suas instituições. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça. Não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Lava Jato. A Lava Jato é um marco. Traz boas referências em torno de investigações, tecnologias, modelos e sistemas. Mas é preciso que nós percebamos que toda e qualquer experiência nova traz também dificuldades. O Ministério Público, na minha pessoa, eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per sé. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Esse conjunto de experiências gerou um novo modelo, modelo espacível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público, mas com a contribuição de vossas excelências, senadores e senadoras, porque é fundamental que nós aprimoremos o combate, o enfrentamento à macrocriminalidade. Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador. Posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados e municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau, ocupando cargos de secretaria de estado, secretaria de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. É evidentemente que essa casa é soberana e poderá decidir o que pensa acerca deste tema e merecerá o meu respeito. Lista tríplice da PGR. Nossa presença nessa casa hoje se faz exatamente no ambiente em que, após 16 anos de experiência da lista tríplice para procurador-geral da República, nós constatamos a existência de graves defeitos no sistema. Então, o corporativismo que a lista tríplice trouxe a partir de 2003 é exatamente aquele que atomiza, que faz com que cada membro do Ministério Público seja um Ministério Público. Que cada membro do Ministério Público caia na armadilha que V. Exª não disse assim, mas colocou, não do ativismo, que é uma expressão mais voltada para o judiciário, mas quem sabe do voluntarismo ou de uma verdadeira atividade caprichosa de alguns membros do Ministério Público. Casamento homoafetivo A minha única ressalva é de ordem formal. Eu me sentiria muito mais confortável por mim e pelos meus amigos e amigas que têm casamento em todos os sentidos com pessoas do mesmo sexo. Com uma legislação, uma norma constitucional, em que eu não leia nessa Constituição homem e mulher, mas eu leia, eu lesse pessoa, cidadão, cidadã. Eu acredito que deve haver prisão em segunda instância, sim, porque o nosso processo civilizatório exige. Mas essa prisão em segunda instância, eu faço um reparo, ela não deve suprimir o direito aos recursos e mais ainda ao habeas corpus. O habeas corpus é o único remédio processual até o dia de hoje que funciona nesse país.